Música Bem-vindo a mais uma edição de Codex Cinema Hobbit A Desolação de Smaug O segundo filme da trilogia do Hobbit Que já chegou nos cinemas Eu pude ver esse filme e trazer um pouco das minhas impressões Sobre como é essa segunda parte da saga do Hobbit Com a história de A Desolação de Smaug O nome do dragão é realmente Smaug Depende da pronúncia que você quiser falar E esse filme é centrado realmente no dragão Pela primeira vez a gente tem uma visão realmente de quem é esse dragão Os anões liderados pelo Torin Continuam a sua jornada até a montanha solitária Onde está o seu antigo reino que eles querem reclamar E nesse segundo filme a gente vê os anões junto com o Bilbo Se aproximando da montanha Eles vão passando pelas cidades Eles passam pelo reino dos elfos da floresta E a gente pode ver um pouco mais sobre esses elfos Que são diferentes dos elfos do Senhor dos Anéis Eles passam por cidades humanas muito próximos da montanha solitária E o Gandalf ele parte numa missão especial Numa missão que gera bastante polêmica com os fãs do livro Hobbit Então a gente tem os anões seguindo Não dá pra falar muito sobre a história se não é muito spoiler Porque é a segunda parte da história Então se eu falar o que acontece na história vai ser spoiler E eu vou tentar não falar spoilers nessa primeira parte do vídeo No final eu comento sobre os spoilers Sobre as partes específicas da história que acontecem no filme Mas nesse filme a gente vê os anões continuando a sua jornada E o Gandalf partindo pra uma jornada especial Que tem muita ligação com o Senhor dos Anéis A história ela se desenvolve muito melhor que o primeiro filme O primeiro filme do Hobbit Ele é arrastado Ele demora pra passar Porque a história demora a pegar A história demora a começar A gente tem toda uma introdução Conhecer os personagens O que é normal quando você faz um filme dessa magnitude Principalmente uma trilogia A história ela se desenvolve de uma maneira bem mais rápida Bem mais dinâmica O filme passa e você nem sente que está passando o tempo São quase duas horas São duas horas e quarenta mais ou menos de filme E você nem sente que ele está se passando Diferente do primeiro filme que é bem arrastado É bem demorado Tem momentos que Não é que o filme seja ruim Mas tem alguns momentos que você percebe Que poderiam ter sido contados em cinco, dez minutos Ele leva meia hora contando o que aconteceu Dessa vez não Visualmente está lindo O mundo está fantástico Muito bonito Como todos os filmes do Senhor dos Anéis Como todos os filmes do Hobbit Visualmente fabuloso Principalmente os anões como sempre Cada anão com uma característica Você vê que aquele anão é diferente Pela barba Você reconhece os anões pelas barbas O que é muito legal O que é muito divertido E também as partes de ação desse filme Elas dão um salto tremendo em relação ao primeiro filme Elas estão muito mais dinâmicas Estão muito mais divertidas Estão muito mais interessantes A sequência de ação dos Barris Que é uma das favoritas de muitos fãs do livro Está fabulosa Talvez uma das melhores sequências de ação De toda a saga do Senhor dos Anéis e dos Hobbits É claro que é diferente De muitos outros momentos de combate Porque é mais engraçado É mais light Você não pode levar a sério Você não pode reclamar Não, aquilo não poderia acontecer Olha só o Legolas fazendo Usando um skate de novo Pô, aí é demais A gente está vendo um filme de fantasia Com elfos, com hobbits Tem anões dentro de um barril Numa cachoeira E você vai reclamar que o Legolas está demais Não, não Esquece essas bobagens E tenta se preocupar com o filme Se ele é divertido Se aquela cena é legal Não fica se prendendo em lógica Não fica se prendendo em física Porque é um livro de fantasia É magia e tudo mais E no final Como isso não é spoiler Porque todo mundo já sabe A gente tem o primeiro confronto com o dragão Quando ele aparece Esse talvez seja o único momento Em que a gente tem uma cena um pouco longa demais O confronto do anão Com o dragão Não com o anão, né Com o dragão Quando a gente encontra realmente os Malga E tem a conversa Tem toda a ação que se desenrola dentro da caverna Ela é bem longa sim Só que a gente tem que pensar Que o dragão É um dos personagens principais da história Ele é o grande antagonista da história Ele é o grande vilão Então E ele só aparece no segundo filme Ele só aparece agora no final do segundo filme O que é algo Não é muito tradicional no cinema Você tem que apresentar logo o vilão de cara Ou você deixa o vilão escondido E mostra ele só lá no final Então quando ele aparece Ele tem que ter realmente destaque Para a gente sentir aquele medo Para a gente sentir Por que que todo mundo teme esse dragão Por que que ele não ser tão poderoso E para isso ele tem que ter tempo de tela A gente tem que conhecer A gente tem que ver o poder Ver como é que ele é magnânimo Isso é muito interessante no Hobbit Ele consegue provocar várias emoções Em quem está assistindo Você tem alegria nos momentos Você tem raiva em outros Você vê aquele dragão magnífico Gigantesco Forte e poderoso Se sente impotente O que que ele pode fazer O que que os anões podem fazer Contra aquele ser gigantesco E você consegue sentir tudo isso No Hobbit No filme É uma adaptação boa do livro É uma adaptação muito boa O primeiro filme é um pouco rachado Mas esse segundo filme A Desolação de Smaug Ele tem um ritmo muito melhor É muito agradável É uma ótima diversão Para você e toda a sua família Porque é um filme bem mais light Como é o livro O livro Hobbit É um livro para crianças e jovens E o filme segue a mesma sequência É uma ótima diversão Para toda a família Pode levar Porque os seus filhos Não vão ficar entediados Não vão ficar chados chados Porque tem muita sequência de ação Tem muitos momentos De Agens Divertidos Que a garotada adora Mas agora vamos falar um pouco Sobre a história em cima Vamos falar um pouco de spoilers Falar alguns momentos específicos E até por que que vários fãs da série Do livro Hobbit Não apreciaram tanto assim o filme Spoiler alert Spoiler alert Pronto Vamos falar logo diretamente Do que que acontece nesse filme A Desolação de Smaug Os momentos mais interessantes Eu gostei bastante Toda a parte élfica Toda a trama dos elfos Porque a gente consegue entender E ver um pouco mais dos elfos Como são esses elfos Que são completamente diferentes Dos elfos que a gente tenha visto Nos Lord of the Rings Do Senhor dos Anéis Porque são os elfos da floresta São elfos mais brutos Bem mais brutos E a gente não tinha visto Esse tipo de elfo Que eles são citados no livro Mas no filme Ganham um destaque muito maior Esse destaque foi certo Com certeza absoluta Fantástica Ótima inserção do Peter Jackson Muito bem feita Essa inserção dos elfos No filme Porque o filme Ele fez três filmes Grandiosos Uma coisa grandiosa Então ele tem que colocar Alguma coisa também Para preencher o espaço Mas os elfos Todo mundo gosta de elfos Todo mundo quer conhecer Um pouco mais desses elfos Do Senhor dos Anéis Apesar de ser um filme Dos anões Da saga dos anões Vou tentar dizer As outras raças Elas só melhora Só deixa o filme Mais completo Só deixa a saga Muito mais completa E a participação do Legolas É muito importante É muito boa E principalmente Da Evangeline Lili Fazendo a Turiel Com um personagem Que não existe no livro Que ela faz um personagem Muito bom Muito legal Muito divertido Só fica completamente estranho Aquele pseudo romance Entre anão e elfo Fica muito estranho Isso não pega muito bem Em Tolkien Claro que tem casos Mas não é uma coisa Assim muito comum Não funciona muito bem Na história Essa pseudo romance Não funciona muito bem Agora toda a parte Dos elfos Funciona fantástico Eu já falei Que a cena dos barris É fenomenal É fantástica É claro que ela é exagerada É claro que aquilo Não aconteceria Mas a gente está vendo Um filme de fantasia A gente está um filme Um filme jovem É um livro jovem É para se divertir E como diversão Ela é fantástica Ela é muito agitada Ela é muito rápida O filme é um pouco escuro O que é normal Porque a gente está Dentro de uma caverna A gente está dentro Está passando a noite Tem várias coisas acontecendo Mas é um pouco escuro Existe necessidade De ver em 3D? Não Não precisa ver em 3D São pouquíssimas cenas Que são feitas para 3D O filme não foi feito para 3D Porque fazer um filme para 3D Você tem que pensar Em como colocar aqueles elementos Para que o 3D Realce a sua experiência cinematográfica Isso não acontece no Hobbit Não tem a menor necessidade De ver em 3D Vai ver em 2D Que é até melhor para assistir Porque o óculos 3D Ainda não é uma tecnologia muito boa E o filme não foi feito para 3D A parte do Gandalf É muito interessante Alguns fãs não gostaram tanto Porque são partes Que são apenas faladas Algumas nem são tão faladas Que dá um destaque adicional Ao Gandalf E também por que o Gandalf Tem que sair Tem que deixar os anões partindo Porque o Gandalf é muito poderoso Ele contra os Maul Seria uma coisa Lembra? Ele enfrentou um Balrog Então você colocar Se você colocasse ele Junto com o Bilbo Junto com os anões Ele tira Toda a magnificência dos anões Daqueles Os seres pequenininhos Porque se vocês não perceberam Quem é que está enfrentando o dragão? São os anões e os Hobbits São os menores seres da Terra-média Você vê como Mesmo os pequenos Aqueles que são considerados menores Conseguem enfrentar os maiores desafios Quando eles têm coragem Quando eles vão atrás Quando eles vão Eles não têm medo do que vai acontecer Porque eles querem fazer o que é certo Eles lutam pelos seus ideais Essa é a ideia que ele quer passar E se você colocasse o Gandalf Ficaria meio estranho Mas o Peter Jackson Ele está fazendo uma coisa muito interessante Que ele está fazendo uma ligação direta Entre o Hobbit O filme E o Senhor dos Anéis Os filmes Toda a parte do Gandalf E a revelação do Sauron A gente vê o Sauron ali aparecendo Ficou meio dúbido Para quem assiste no cinema Assim pela primeira vez Aquilo ali É um rei humano? É um bruxo? Ou é o próprio Sauron? É o Sauron ganhando forma É o Sauron recuperando seus poderes É ele que aparece ali É a forma dele Se você olhar Parece muito a armadura dele Que a gente vê no filme No início do Senhor dos Anéis Então é o Sauron ganhando forma E até por isso que o Gandalf Apanhou Porque não era qualquer um Não era apenas um bruxozinho humano Era o próprio Sauron Enfrentando ele Então o Peter Jackson Está aproveitando Para fazer essa ligação direta Entre o Hobbit E os filmes Também por isso A parte do Legolas É bem interessante E mesmo que isso Não esteja tão presente No livro Quando você for assistir Os filmes Os seis filmes em sequência Vai fazer muito mais sentido Ah, mas ele está mudando Muita coisa Sempre quando você faz Uma datação de um livro Você tem que fazer Algumas liberdades poéticas Liberdade poética É quando você muda Alguma história Alguma participação Para que o filme Funcione com o filme Livro é uma coisa Filme é outra Eles funcionam De maneiras diferentes A narrativa É completamente diferente E você tem que ter Essas liberdades Você não pode ficar Tão preso Ao que tem no livro Não precisa mudar tudo Mas fazer pequenas mudanças Pontuais Para ficar Uma experiência audiovisual Muito mais interessante E como filme A gente tem que olhar Como filme A gente não tem que olhar Se o que está no livro Está no filme E se ficou legal A gente tem que olhar Como filme Como filme Ele é bom É muito bom Muito divertido Vale a pena assistir? Vale a pena assistir Então é isso que conta A Desolação de Smog Segundo filme Da saga Da trilogia de Hobbit Nos cinemas Uma ótima diversão Para você e toda a sua família Pode ir que vocês vão se divertir Bastante Assistindo esse filme Não vai assistir a versão 3D Porque o filme Não foi feito para 3D Não tem nenhum ganho Assistindo em 3D Não é melhor Não é mais bonito Não é nada E é mais caro Então pode assistir em 2D Tranquilamente Com toda a sua família Que vocês vão gostar Desse filme E vocês Vocês assistiram O que vocês acharam De Hobbit 2 A Desolação de Smog Vocês gostaram Vocês não gostaram Qual parte vocês mais gostaram Qual parte vocês não gostaram Eu já falei Eu gostei muito Da parte dos barris Dos anões dentro Dos barris Eu já falei isso Acho que não Eu gostei bastante Dessa parte Foi muito divertida Deixa o comentário Traz uma sugestão aqui embaixo Se você gosta aqui do Codex E quer ajudar Você tem duas maneiras Muito simples Você pode fazer uma doação Aqui pro Codex Qualquer valor 10 reais 20 reais 50 reais 100 reais Pode doar por cartão de crédito Boleto bancário É muito simples Tem um link aqui embaixo Basta entrar nesse link E fazer a sua doação Diretamente pela internet Muito fácil Muito simples Ou você pode visitar A loja do Codex Onde venda os produtos oficiais Vários produtos lá Se tem um produto que você quer Que não está na loja Basta mandar um e-mail Não deixe de seguir O Twitter do Codex Para saber sempre Quando tem uma nova live Um evento ao vivo Tudo o que está acontecendo No canal Não esqueça de visitar O blog Para saber as primeiras informações Sobre o mercado dos MMLs O mercado dos videogames E o mundo geek Tudo o que está acontecendo Trailer de cinemas E tudo isso E não deixe de curtir A nossa página no Facebook Do Codex Que é o Lorde Moes Codex Muito obrigado por assistir O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?